Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui ensinar vocês a arrebentar pipoca no micro-ondas. Bem fácil e simples. Gente, agora vou mostrar a quantidade que eu vou colocar aqui. Se vocês quiserem que ela fique com gostinho de manteiga, margarina, você pega e passa. Eu não vou passar, porque eu não gosto, eu gosto dela, sabe, sem óleo nenhum, sem, ela pura mesmo. E o que a gente vai precisar? De um saquinho de pão desses que a gente compra, né, e vem aqui, ó. Então a gente vai colocar esse milho aqui dentro, todinho, pra levar no micro-ondas. Ó, já coloquei meu milho aqui dentro, ó, aí você enrola bem a ponta dele e vamos levar ele no micro-ondas por 3 minutos, dependendo do seu micro-ondas. Ó, vou colocar 3 minutos, ó. Ó, já arrebentou a nossa pipoca já. Bem prático e fácil. Aí você, eu deixei 4 minutos, passou um pouquinho, ela ficou um pouco amarelinha, mas 3 minutos, dependendo do seu micro-ondas, fica boa. Bem prático e fácil. Bem rápido. Se você gostou, dê um joinha. Obrigado. Obrigado.